Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vim-vos mostrar mais uma comprinha que fiz online, desta vez foi na tenda, na tenda, na loja online espanhola Arnal. Portanto, Arnal.com, tutenda online, é uma loja que eu já várias vezes tenho feito encomendas lá, gosto muito, gosto da rapidez com que enviam as coisas. Eu fiz numa quinta-feira, já assim, para o fim do dia e na segunda-feira de manhã já tinha a encomenda. Portanto, uma rapidez muito grande, ela enviam através da Seur, da transportadora Seur e gosto imenso, mandam-nos até mensagem, SMS para o telefone, a dizer que a encomenda vai ser entregue entre as tantas e as tantas, portanto gostei muito do serviço, como gosto sempre, nunca tive problemas com a Arnal. É uma loja que tem muita coisa, tem maquilhagem, tem cuidados de corpo, de cara, de tudo, portanto perfumes, tem mesmo, vão ver se não conhecem, porque vale muito a pena e tem uns preços ótimos. E então, eu recebi esta caixinha e assim, fiz umas compras, desta vez não foi maquilhagem, nem perfumes, tem um body splash, mas pronto, não conta. Não foram perfumes, mas já tenho comprado lá perfumes também e têm preços ótimos também. Então, eu fui comprar basicamente, fiz esta encomenda até basicamente por causa desta argila da Nivea, que eu não conseguia encontrar em lado nenhum cá. Encontrava os outros dois cheiros, mas não encontrava este, que era o terceiro cheiro que eu queria, que é de Blue Agave e Lavander. Portanto, a de Lavander, basicamente. Eu estava muito curiosa, eu gostei muito das outras duas, até as comprei com uma promoção de 50%, mas faltava esta que eu não conseguia encontrar. Então, eu vi que eles tinham e então fiz a encomenda basicamente por causa disto. E então, esta da Nivea, ela ficou-me a 3,99. Esta, e eles também mandam, assim, a faturinha também, com o preço de tudo, mandam assim a faturinha. Não pagam portes, se for superior, eu penso que até é 15 euros. Por isso, não se pagam portes superior a esse valor. E depois, se quiserem contra reembolso, eles, como eu paguei contra reembolso, cobraram mais 2 euros na encomenda. Portanto, mas se utilizarem outro meio de pagamento, não cobram mais nada. Portanto, é mesmo só o preço dos produtos. Por isso, então aqui, a argila da Nivea, eu já usei as outras duas e fiquei fã, mesmo fã. É um produto muito bom. E agora é este aqui, que é de lavanda. Ele é assim, eu ainda não experimentei nada. Este é assim mais clarinho, é assim um azulado, talvez assim. Portanto, vamos ver. Eu assim que experimentar esta também, eu vou fazer-vos vídeos sobre as três. Para verem a minha opinião sobre os cheirinhos das três, mas posso já dizer que estou fã. Portanto, esta foi, então, a Nivea de lavanda, da argila, de 500 ml e custou-me 3,99 euros. Depois, como não podia vir só a argila, não é? Porque é muito difícil resistir nesta loja, porque as coisas realmente têm um preço excelente. Uma grande diferença até de preço em relação aos meus produtos cá. Então, vi estes cremes de mãos, que dão sempre jeito. Cremes de mãos dão sempre jeito. E então, estavam a 86 cêntimos. Então, comprei o Anti-idade, que é 10 Anti-idade. Essa é de 30 ml. Depois, se gostar, eles também têm, e cá também há nos supermercados, o tamanho maior, que eu penso que tem 100 ml, salvo erro. Portanto, mandei vir este, o Q10, e o intensivo, creme de mãos intensivo, com óleo de amêndoas. Portanto, aqui os dois, foi 86 cêntimos cada um. Eu acho que estas embalagens, elas são assim, aborrachadas. São muito giras. Dão até jeito para trazer na mala estas pequeninas, assim, para quem trabalha fora, por exemplo. Dá jeito às vezes, e convém ser assim, pequenininho, não é? Para caber nos necessaires de maquilhagem e assim, de produtos. Portanto, 86 euros, cêntimos, 86 cêntimos, cada embalagemzinha de 30 ml. Muito bonitinhas, estas miniaturazinhas assim. Depois, da Nivea, vi que tinham uma promoção excelente, num creme que eu até já vos disse aqui, já vos falei várias vezes e já vos recomendei várias vezes, que é o refirmante mais refrescante, com Q10 mentol, mais mentol, portanto é Q10 mais mentol, papel normal. Embalagem de 400 ml, tinha uma promoção em que o conjunto das duas ficava a 7 euros e, deixem-me ver, até tenho aqui o valor certo para vos dizer, ficava a 7 euros e 97. Portanto, as duas, de 400, o conjunto ficou-me a 7 euros e 97. E são 800 ml de creme, portanto, e ainda por cima tem a embalagem com este pump aqui, que facilita ainda mais a utilização. Portanto, estão a ver aqui um conjunto que recomendo muito, isto é excelente para as pernas cansadas. Eu gosto imenso, tenho usado até bastante, desde o verão passado, só que deixei de encontrar nos supermercados cá. E então, quando vi até que eles tinham este conjunto assim, achei que não é conjunto, a segunda é que podem comprar só uma embalagem. Agora, se comprarem duas, fica mais barato. Poupam 5 euros no conjunto de quase delas, porque cá, cada embalagem, e é de 200 ml, custa cerca de 5, 6 euros, anda por aí, e é de 200. Aqui tem 800 por os 7 euros e 97. Portanto, excelente, um produto ótimo. Recomendo-vos muito até, tira a sensação de pernas pesadas. Eu adoro, eu penso que cá também deve começar a aparecer outra vez, eles retiraram-no agora, mas assim que se aproximar mais o verão, eu penso que é capaz de aparecer novamente. Porque é um produto, mas não faz sentido, porque isto é necessário o ano todo, não é? Quem está muito tempo de pé, quem trabalha muito tempo de pé, por exemplo, precisa disto o ano inteiro, não é? Não é só no verão. Por isso, este assim, recomendo-vos muito e um preço excelente, ok? Portanto, aqui o Q10 refirmante, mais refrescante para as pernas. É excelente. Sempre aplicando em movimentos circulares. Quando tiverem a aplicar, façam um movimento circular ascendente, porque melhora muito a circulação, ok? Depois, outra coisa também, que eles tinham numa promoção excelente, isto pesa muito, são estas embalagens de gel de banho, o formato familiar do gel de duche e banho, Mucel. Este é o clássico, são embalagens de 900 ml, e eles tinham basicamente a mesma promoção que tinham aqui nos cremes. É que, se comprassem duas, a segunda unidade ficava com menos 55 ou 60%, era assim, eu posso-vos dizer que as duas, deixem-me ver aqui na faturinha, as duas de Mucel ficou-me a 5,17 euros. E cada uma tem 900 ml, portanto é mesmo a grande. E este gel, é assim, eu vou colocar aqui esta, porque isto pesa muito. E este gel, Mucel, eu não sei se conhecem, eu vou-vos aqui até, ele é assim, eles vêm todos bem protegidos, eles põem fita cola assim para o produto não abrir, não é? Ele é assim, cor de rosinha, faz bastante espuma, é divinal, é assim um floral, um floral suave, é assim mesmo maravilhoso, dá para banho de espuma mesmo, se quiserem, dá para o ducha, eu utilizo no ducha habitualmente. E então, por 5,17 euros, tive duas, consegui duas de 900, portanto é gel de ducha aqui, nunca mais acabar. E a embalagem é tão bonita, é assim, cor de rosa, eu acho lindo. Cá, se quiserem comprar cá, conseguem o de 600, eu penso que esta embalagem eu nunca a vi cá, mas a de 600 ml no corte inglês, custa 5 euros, que praticamente custa 4,90 euros. Portanto, estão a ver, eu aqui comprei por 5,17 euros, 1 litro e 800, portanto estão a ver, 900 mililitros cada uma. Portanto, e como é um produto que eu gosto, e que já utilizo há muito tempo assim, eu depois de um dia, deixo-vos fazer um vídeo sobre os géis de duches que eu aconselho, que eu mais uso, e estes eu tenho a certeza que vão estar lá, porque a Mucel é mesmo um duche, um gel de duche que eu adoro. É assim mesmo, é confortável, sabem? É um cheiro muito confortável, muito agradável, aqui assim. Portanto, este foi aqui outra promoção que aproveitei. Depois, já que estamos na Mucel, reparei que tinham uma novidade, que tinham uma novidade, que era o gel de duche da Mucel. Isto é mesmo novo no mercado. Gel de duche da Mucel de aloe vera. É um gel de duche purificante. Isto deve ser excelente, eu este não conheço. É a primeira vez que vou utilizar. Então, como ele estava a 2,20€, deixem-me ver, eu acho que era 2,20€, deixem-me só ver aqui, o promoção da aloe vera. Portanto, foi 2, e os 2 ficaram a 4,5€. Portanto, estava a 2,25€. Estão a ver? Mas podem comprar a unidade. Eu comprei foi 2. Este não tinha promoção nenhuma de, na segunda unidade, ficar mais barato. Eu mandei vir, foi 2 já, porque é impossível quase eu não gostar. Eu já aqui o abri para cheirar. Estes são embalagens de 600ml, e portanto, são purificantes. Enquanto estes, cor de rosa, são gel Mucel, portanto, faz assim mais espuma, é assim mais isso. Este é mais purificante, porque tem aloe vera também. Eu acho que deve ser excelente para a pele. Deixem-me só pôr aqui. Deve ser excelente para a pele. Eu estou desejosa. Deixem-me só levantar aqui assim. Isto vem tudo muito bem protegido. Ele é assim, verdinho. O outro é cor de rosa. Talvez se vos conseguia aqui. Oi? Assim, sem deixar cair. É verdinho, portanto, é a mesma assim uma geleia, tal como o cor de rosa. Só que é verdinho. E tem um cheiro, bem, fantástico. Sobersai realmente aquele cheiro característico dos produtos com aloe vera. É mais fresco ainda. Portanto, e eu estou desejosa do experimentar. Eu depois mostro-vos um vídeo com falar sobre ele. Digo-vos a minha opinião, mas eu acho que vai ser excelente. Esta é uma embalagem, então, de 600 ml. E custou 2,25 euros cada uma. Portanto, da aloe vera. Ok? Esta é a mesma novidade da marca. Esta marca também tem colónias. Por exemplo, aqui da Mucel, o cor de rosa, também tem colónia igual, tanto em frasco de vidro como daquelas familiares, sabem? Portanto, eu tenho essa familiar que mandei vir há uns tempos duas. Depois eu também vos vou falar sobre ela. Agora não mandem vir porque ainda tenho, ainda tenho bastante, mas numa próxima encomenda, gosto sempre de ter em casa também a colónia da Mucel para pôr a seguir ao banho. Depois, estavam também estes da Tulipã Negro. Eles têm, são cheios de duches, eles têm vários, mas havia aqui um que eu, por acaso, não conhecia. Já várias vezes tenho comprado, eu até compro, às vezes, não só para o banho, como também para os doseadores, sabem? Das casas de banho, da cozinha, assim, quando não utilizo os antibacterianos, tenho nos doseadores, tenho, assim, estes grandes para deitar. E isto é uma embalagem de, deixem-me ver, 720 ml e custou 1,15€, deixem-me só ver, é, exatamente, Tulipã, é o Citrus Green de 720 ml e custou 1,15€. Portanto, estão a ver assim também e é um cheio excelente. Este, é mesmo assim, cítrico, cheiro a turanja, laranja, lima, é assim uma mistura mesmo cítrica. Eu também, eles dizem que é intenso e fresco, portanto, é bom agora também para a época que vamos, que está um pouco, vai estar mais calor, não é? Espero que venha aí rápido. E por isso, eu gosto destes assim também, de mais cítricos, não é? Mais verdes, para esta época que vem aí, assim, mais primavera, verão. e então, mandei vir este que não conhecia. Já, a tulipã tem vários mesmo, tem uns mais doces, tem morango com, morango com nata, tem o tradicional que também é verde, tem, tem muitos, tem nuvem de algodão, há mesmo, mesmo muitos, acho que vão encontrar um que gostem, de certeza. São géis de ducho razoáveis, assim, a consistência não é má de todo. Eu gosto também para o ducho e banho, mas então, para os dozeadores, sou fã mesmo deles. E, e também têm colónia, e também têm creme de corpo, body lotion. O body lotion, já uma menina me disse que era muito bom, por acaso, aqui, não, não, não consegui, porque estava esgotado, mas comprei a colónia, para experimentar também, a colónia, portanto, a seguir ao banho, com este, a colónia, eu acho que é excelente, e também é cítrica, completamente cítrica, portanto, fiz conjunto, assim, estão a ver, a colónia custou, deixem-me só chegar aqui, para vos dizer o preço certo, R$ 1,99, a colónia custou R$ 1,99, e já viram a quantidade que é, até se não quiserem pôr diretamente daqui, podem pôr, passar para frascos mais pequeninos, por exemplo, de perfume, às vezes recarregáveis, ou até que se compram, não é, e ela tem, 650 mais 150 ml, ainda oferece mais, para além dos 650 ml, ainda oferece mais 150 ml, estão a ver, por 1,99 euro, eu acho que é excelente, para quando se acaba, eu estou no verão, por exemplo, gosto imenso, quando acabo o banho, a seguir ao banho, pôr creme, e depois pôr também, estas colónias, assim, que é mesmo, para que passe, tomar um segundo banho nelas, sabem, mas ficamos fresquinhas, não colidem com o perfume, que se vai pôr, a seguir, depois, assim, quando nos estamos a arranjar, isso, não vai colidir, vai ficar assim, juntinho, ao corpo, à pele, portanto, gosto sempre de ter estas colónias, assim, em casa, eu às vezes passo-as, às vezes, às vezes não dá jeito, o frasco é muito grande, não é? Passo-as para fresquinhos, mais pequeninos, que tenho, às vezes, de perfumes, que são, que são daqueles de desenroscar, sabem, que o pulverizador sai, por exemplo, podem comprar também, também há à venda, esses fresquinhos, assim, por aí, por isso, acho que é excelente, e é um cheirinho, é assim mesmo, cítrico, cítrico, portanto, acho que vai ligar bem, com o gel de douche, é assim mesmo, nota-se muito limão, laranja, turanja, tem assim, essa combinação, portanto, estou aqui para experimentar, e quando houver o creme, que também é uma embalagem deste género, quando houver o body lotion, vou comprar também para experimentar, porque já me disseram que é muito bom também, por isso, aqui, então, esta, a 1,99€. Depois, para terminar, aqui a minha compra, vi estes sprays, que não conhecia, são um body splashes, da, eu penso que se lê, Lye 7, portanto, desta marca, eu já tenho experimentado, géis de douche, desta marca, até uns que são assim, num, parece um barrilzinho, sabe, azul, laranja, há assim vários, eu já experimentei, há uns tempos atrás, e gostei até do gel de douche, e agora vi que havia outra gama, que é a gama mediterrâneo, portanto, e que tinha, não só tem estes body splashes, eu só comprei o body splashes, como tem também, géis de douche, e esfoliantes, até há uns cofrês, em que juntam as três coisas, eu por acaso, só mandei vir mesmo, o splash, para ver se gostava, não é? Eu escolhi este, que é Brisa, Arena e Sol de Maiorca, portanto, eu também havia um azul, que era, acho que era sobre Formenteira, e havia um, assim, rosinha, que era sobre Ibiza, portanto, é assim, está assim a falar sobre estas, sobre estas, aqui, estes sítios, de verão, não é? Ilhas, e assim, que são maravilhosos, para passar férias, portanto, já a pensar nisso, eu mandei vir este, eles são embalagens, penso que isto tem 200, mas deixem-me só ver, tem, está aqui, 200 ml, e ele é assim, portanto, ele é assim, um cheirinho, deixem-me só, ok, é assim um cheirinho, a praia, misturado com o floral, é assim, meio floral, a saída, eu até estava à espera, de outro, de outro cheiro, no entanto, depois, quando ele seca, assim, o álcool, não é assim, a saída, porque isto é um body splash, fica assim, um cheiro realmente, que é capaz de lembrar, praia, assim, é brisa marítima, assim, sabem, mas assim, realmente, o nome está, está bem colocado, para o cheiro, no fundo, que lembra, gostei, gostei bastante, ainda não usei, depois, vou agora também usar, e depois eu falo sobre ele, estes body splashes, custaram, deixem-me ver o preço certo, portanto, é o Light 7 Body Spray, Mallorca, de 200ml, custou 2,49€, 2,49€, portanto, se gostarem, assim, ou se quiserem experimentar, eu tenho a sensação, eu ainda não os vi, estes sprays, não os vi nunca, nem no super, nem em sítio nenhum, mas, pode haver, não é? Mas, é bom, acho que é bom, apesar de ainda não o ter, mesmo experimentado no corpo, gosto do cheiro, e os outros, estou capaz, até proximamente, mandar vir depois, o azul e o rosa, porque acho que vale a pena, também por 2,49€ e tem 200ml, e eu uso muito estes Body Splash, a seguir ao banho, e no verão ainda uso mais, portanto, fica aqui a sugestão deste, então, da Light 7, ok? E pronto, foram estas, então, as comprinhas, ainda me ofereceram, é a do Olay, uma amostrinha de creme do Olay, não sei se este é assim, Light S Hair Touch, deixem-me ver, que estes não conheço, penso que deve haver estas 3 variedades, aqui assim, do Olay, vou experimentar, portanto, são tratamentos para a pele, este deve ser regenerador, este para luminosidade, e este assim, para uma pele, tem 7 benefícios, para uma pele radiante e jovem, tem vitamina C, portanto, há estes assim, vou escolher, e um descontezinho de 5€, de desconto, na compra de um deles, também, portanto, mandaram-me, assim isto, ok, vou experimentar o creme, por acaso, não conheço, conheço a marca Olay, mas não conheço, estes cremes, eu penso que até são capazes de ser novos, por isso, vou experimentar, ok, e pronto, foi então, foram então as coisinhas, paguei, no total, 30€ e 96, e já com o contra-reembolso, portanto, com aqueles 2€ que vos disse, que eles cobram de contra-reembolso, vão ver, e vão ver, porque vale a pena, em termos de preços, valem muito a pena, as coisas da Arnal, é muito rápido na entrega, mas isso tem sido sempre, desta vez foi rápido, mas as outras que fiz também, também foram sempre rápidas, as que fiz na Arnal, por isso, vão lá ver, mesmo até pastas de dentes, sabe, eles chires, coisas assim, do dia-a-dia, há uma diferença de preços, por isso, eu aconselho-vos, são coisas que a gente utiliza imenso, não é, e se podemos comprar, um pouco mais barato, é ótimo, não é, por isso, vão dar-me vista de olhos, eu penso que, aqui, este da Nivea, também, é dos poucos sítios, onde há, por enquanto, por isso, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontremos-nos, então, no próximo vídeo, subscrevo o canal, não se esqueçam, beijinhos grandes a todas! Tchau!